Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês do nosso álbum de vendas maravilhoso. Minha mãe não vai estar nesse vídeo hoje, tá bom? Mas fica até o final porque vai estar imperdível, tá? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like pra mim, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com meus amigos e bora para o vídeo de hoje. Galera, e eu juro pra vocês que eu tô assim, não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou mostrar as mudas pra vocês, se eu vou mostrar as matrizes, mas independente do que for, eu sei que vai ser top demais esse vídeo. Então fica até o final. Se eu conseguir deixar os valores pra vocês, gente, eu vou deixar, tá bom? Escrito aí certinho pra vocês, tá? E eu acho que dessas aqui eu vou mostrar pra vocês os valores. Vai estar imperdível, gente, porque eu vou tentar fazer uma promoção dessas plantas que estão no pote 15 pra liberar espaço aqui na estufa. Então, assim, não perca, tá bom? O álbum dessa vez que tá muito top. E você já sabe, né? As minhas mudas já estão com preço mais baixo. E eu espero que vocês gostem, tá, gente? Pra quem quiser saber, nós só fazemos vendas pelo WhatsApp, que é esse que vai estar aparecendo aqui por todo o vídeo pra vocês, tá bom? Então, se você tiver interesse, me chama lá no WhatsApp, que eu mando pra vocês a regra do álbum e o catálogo de vendas também, com todas as mudas que nós temos disponível, tá bom? Com valores e tamanho de muda também, tá, gente? Nós temos mudas no pote 15 e temos mudas no pote 11, ó. Aqui, essas aqui maiores, são as do pote 15, tá vendo? Mas eu também tenho mudas que são de plantas no pote 11 e várias, gente. Olha aqui, tá vendo? São mais de 200 espécies de suculentas pra vocês, tá bom? Então, assim, tá imperdível. Pra quem quer saber também, o valor mínimo pra compra é 100 reais, tá bom? Então, você comprando 100 reais, a gente faz o envio, tá? 100 reais fora o frete, tá, gente? Lembrando que o frete é por conta do comprador, tá? E nós fazemos envio por Jadlog ou por Sedex, tá bom? Nós não enviamos por PAC, porque o PAC, ele demora mais, né? Então, é Sedex ou Jadlog, tá bom, gente? As formas de pagamento, gente, é Pix, boleto ou cartão de crédito. No cartão de crédito, não tem acréscimo no valor das plantas, tá bom? Mas, quando você vai efetuar o pagamento no cartão, o aplicativo cobra juros pra parcelar, tá bom? Você consegue parcelar em até 10 vezes com juros, tá bom? E é isso, mas, por exemplo, ah, eu comprei 500 reais de planta, o link que vai ser enviado pra você vai ser um link de 500 reais, tá? Mas, quando você for dividir lá na hora de fazer a compra, pelo cartão, o aplicativo vai fornecer pra você as informações de quantas vezes você consegue fazer e quanto você vai estar pagando, se dividir em 2, 3, 4, 5 ou até 10 vezes, tá bom? Se eu não me engano, você consegue dividir em até 12 vezes, tá? Então, assim, é muito bacana e a gente faz pelo aplicativo do Mercado Pago, tá bom? E, gente, bora falar dessas lindezas pra vocês, que eu já tô enrolando demais e vou falar aqui pra vocês algumas matrizes, algumas mudas, né? Eu tenho essa daqui, gente, que é maravilhosa, ó. Essa daqui é uma Equeveria Capitã Marvel. Essa planta é uma planta mais cara mesmo, é uma planta importada, tá bom? Mas vai estar aí pra vocês o valor dela, topíssima. Ela é maravilhosa, eu vou tentar deixar foto da matriz aqui pra vocês. Eu vou passando assim por cima, gente, vou mostrando, tá? Eu tenho aqui a Temécula, que também é muito linda. Tá no pote 15, maior que o pote. Maravilhosa. Aqui eu tenho a Equeveria Barroco. Essa daqui vai estar num preço topíssimo pra vocês também. Então, assim, imperdível. Ela tá maravilhosa, tá? Não perca. Tenho também a Pulse nela, ó, que já está maior que o pote 15. Maior, gente. Tá muito top, muito linda. Essa daqui também vai estar num preço super bacana pra vocês lá, que é a Equeveria Zidona. Ela é muito linda, infelizmente não tem foto da matriz, mas ela é da Carunculo, tá, gente, ó. Ela é de coleção nova do André Emer, né, das plantas novas dele. E é muito bela, muito bela essa planta. Aqui eu tenho a Equeveria Chloe. E todas essas que eu estou mostrando, gente, são as que eu tenho disponível no pote 15, tá? E elas são únicas. Vendi e acabou. Só tem uma, tá? Essa aí que é a Equeveria Chloe. O valorzinho dela vai estar aí pra vocês também. Tá maravilhosa. Eu vou mostrar tanto plantas com preços maiores quanto com preços menores, tá bom? Então, fica até o final pra vocês não perderem. Aí, eu tô vindo... Como eu tô vindo assim, eu vou mostrando e vou colocando valor pra vocês, tá? Aqui eu tenho a Equeveria Kuming, que tá muito bela, muito bela, muito bela. Essa daqui já tá no tamanho de um pote 20, gente. Ela é de coleção nova do André também. Eu só não sei se ela é da Carunculo, tá? Top demais. Demais, demais, demais. Aqui eu tenho a Clare de Lune, que também é topíssima do André. E ela, ó, emite várias e várias Carunculo, gente. Várias e várias e várias. E agora, gente, deixa eu ir lá pras mais em conta pra vocês terem noção. Ó, eu vou ter aqui, gente, Candy White, ó. Maior, maior que o pote 11. E a Equeveria Candy White. Eu vou ter também, ó, a Equeveria Queen Jeannie. Maior que o pote 11. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Vou ter a Equeveria Party Dress. Que também tá muito linda, ó. Maior que o pote 11. Vou ter a Marjorie Pogue, que é a verdadeira, né, gente? Que é maravilhosa. Olha só, que coisa linda. Eu amo, gente. Acho muito lindas essas plantas. Vou ter a Gorgons. Pra quem não sabe, né? A Gorgons no pote 15, a semana passada, no alvo passado, estava na promoção. Tava R$ 60,00 no pote 15. E eu esgotei as mudas. Eu tinha três mudas no pote 15. Eu vendi as três. Graças a Deus, ó. Então, eu vou ter só ela no pote 11 dessa vez. Vou ter também essa David Harris. David Harris, não. Essa é a Zorro. Maravilhosa. Olha só, que linda. Tá de tamanho pote 15, tá, gente? Ela tá no pote 11, mas tá de tamanho pote 15. Vou ter também a Dragonas. Ó. Que linda, gente. A Dragonas. Ela é muito bela. Muito bela. E todas essas... Vai dar o que falar, né, gente? Vou ter que colocar o preço aí pra vocês. Ai, meu Deus. Ó, gente. Equeveria UK. Essa daqui também é de coleção nova do André. Maravilhosa. Né? Essas são as mais baratas. Aí, aqui tem a Heindrops. Que linda, gente. Perfeita essa plantinha. E, gente, daqui que eu vou mostrar pra vocês são essas. Ah, eu vou ter essa daqui também, ó. Todo mundo pergunta dela pra mim. Que é a Equeveria Aurícula. Ó. Tá vendo que fofa? Fofura demais. Aí, gente. Eu tenho também as mais diferentes, né? Que são de coleção nova do André. Importadas. É... Tenho a Mandala, ó. Tenho a Mandala. Essa tá no pote 11, tá vendo? Eu tenho só duas disponíveis, tá? Uma já está vendida. Então, tenho essas duas. Eu tenho aqui a Heveria Bottom. Que é muito linda também. Aqui eu tenho a Socorcesse, eu acho que é o nome dela. Também o precinho dela é muito em conta. Ela é muito bonita. Emite carúncula, tá, gente? É topíssima essa planta. Topíssima. Eu também vou ter a... Essa também, né? Que é a Black Rose. Black Rose. Ela é linda, 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 linda. Ela é maravilhosa essa planta. Aí eu vou ter essa daqui. Que essa daqui, gente, ela é mais cara, tá? Como eu falei, tem planta importada. Que é novíssima no Brasil. Então, elas são mais caras mesmo. Essa daqui é uma Heveria Blue Puff. Vou deixar a foto da matriz e o valor dela aí pra vocês, tá? Essa daqui é mais pra quem já é colecionador, né? E tá procurando... E está em procura de plantas mais raras e diferentes. Essa daqui, gente, é uma Cebartolia. Pra quem quiser saber o valor, eu vou deixar aí pra vocês, tá? Mas eu paguei só pra vocês saberem, tá, gente? Porque ela é mais carinha. Mas eu também não paguei barato na minha matriz, tá? Eu paguei R$350 na matriz da minha Cebartolia, tá? Que é essa planta aqui. Que está maior que o pote R$11. R$300 e poucos reais. Eu não me arrependo, gente. Porque eu... Quando eu quero uma planta, eu compro e pronto, acabou. E ela é muito bonita, né? Aqui eu tenho a Heveria Diamond. Ó, essa planta é linda, gente. Ela é maravilhosa. Essa eu falo pra vocês. E eu vou colocar também na promoção várias suculentas aqui, gente. Que eu tô mostrando pra vocês. Já está com valor promocional, tá? Vou colocar um valor mais baixo mesmo. Pra liberar espaço aqui, tá bom? E é isso. Fiquem atentos. Essa daqui é maravilhosa também. Aí eu tenho essa daqui, gente. Essa daqui, ó. Ela é top. É que velho é bularo. Ai, olha a foto da Matriz, gente. Ela é muito, 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 muito linda. Muito maravilhosa. Topíssima. E por último que eu vou mostrar pra vocês de muda vai ser a Heveria Cidrago. Que muitas pessoas perguntam pra mim se eu tenho muda disponível. E eu tenho só uma, tá? Porque uma eu já vendi. Eu tinha duas disponível. Uma foi vendida. E essa daqui vai estar disponível pra vocês, tá? E aqui, essa é a Heveria Angelus. Que eu vou deixar também o valor dela aí pra vocês. E a foto da Matriz, que é maravilhosa. E já vou deixar essa aqui também. Que é a Heveria Zirê. Maravilhosa. E vou deixar a foto da Matriz também, tá? De muda são essas que eu vou mostrar pra vocês. Valores e também as Matrizes se eu tiver foto, tá bom? Mas se você tiver interesse em ver outras. Eu tenho várias disponíveis. É só me chamar no WhatsApp. Aliás, eu vou ter essa daqui também, gente. Que é uma Heveria Blue Cat. Num valor maravilhoso. Imperdível, tá? Corre pra vocês não perderem. E aqui, gente, tem as minhas Matrizes. Como vocês sabem. Nós somos vendedores. Nós somos colecionadores. Então, nós vendemos mudas de plantas que nós fazemos aqui na nossa casa, né? Fazemos mudas e vendemos. E por que nós não temos muitas plantas menores, né? De porte pequeno. Porque o nosso forte é suculentas gigantes. Nós gostamos muito de suculentas gigantes. E raras. E é por isso que as nossas mudas são diversificadas em gibifloras. E plantas mais diferentes, tá bom? Porque esse é o nosso gosto, tá, gente? É o tipo de planta que a gente gosta. Eu e a minha mãe, tá bom? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas Matrizes, tá? Que eu vou ter muda disponível. Mas não vou colocar o valor, tá bom? Então, se você tiver interesse, você vai lá no catálogo. Pelo meu WhatsApp. Você entra aí e me chama lá que eu te mando o catálogo, tá bom? E vou mostrar pra vocês algumas aqui. Mas os valores vão estar todos lá. Aqui eu tenho uma Equeveria Marco Jones. Ela é maravilhosa, gente. Ela é perfeita. Ela também tem os Nuance Neon que fica assim. É magnífica, gente. Eu sou apaixonada por ela. Apaixonada. Aqui também, gente, eu tenho a Equeveria Gloming. Essa daqui não dá pra vocês verem muito bem, né? Os detalhes. Mas ela dá caruncula, ó. Tá vendo? Depois de adulta, gente, ela fica assim, incrível. Também vou ter uma muda dela lá pra vocês. Então, e aqui? Essa daqui tá magnífica, gente. Essa daqui está perfeita. É a Equeveria Eruptium. Eruptium, gente. Eu vou ter duas mudas dela. Maravilhosas. Maiores que o pote 11. Ai, um preço top, top, top. E ela fica muito bonita, gente. Aqui ela crescendo, né? Ela não tá nem adulta ainda. Dá pra vocês verem. Essa planta vai ficar sensacional. E eu vou ter muda dessa aqui também. Que muitas pessoas perguntam pra mim. Que é a Equeveria Oceana. Também é uma muda que... É uma planta que eu vou ter muda disponível. Olha, gente. Essa planta é magnífica. Uma que eu vou postar pra vocês também. Eu tenho uma muda dela só. Que é a Equeveria PR03. Olha. Ela é muito bela. Eu acho ela super diferentona. Maravilhosa. Gosto muito, muito, muito dessa planta. Gente, ela é topíssima. Deixa eu ver aqui qual mais que eu vou ter muda pra vocês. Vou caçar por aqui, gente. Que são muitas plantas. Essa daqui também eu vou ter muda. Que é a Equeveria New. Olha aqui, gente. Que linda. Olha que linda. As minhas matrizes demoram um pouquinho pra crescer. Porque todas que chegam eu faço corte, né, gente. Então, até eu esperar elas se desenvolverem pra poder crescer e ficar de tamanho grande. Elas demoram um pouquinho. Mas, pelo menos, eu tenho mudas, né. Isso que é importante. Deixa eu ver qual mais. Vou ter, gente. Muda dessa daqui, ó. Uma muda só dela, tá. Que é a Equeveria Medusa. Tá muito bonita a minha, ó. Maravilhosa. Ela, nossa. Essa planta aqui tinha um preço caríssimo. Mas eu não paguei caro na minha, não. Não. Comparado aos preços de outras pessoas, né. Na época que ela foi lançada, eu lembro que tinha pessoas que vendiam ela por 400 reais. Isso eu achei caro. Bem carinho, né. Mas não vai tá caro não, tá, gente. Vai tá um valor, um precinho bem bacana. Então, vou ter muda dela. Vou ter muda, gente. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essa é a Bartolho que eu mostrei pra vocês. A muda, né. Olha aqui a minha matriz, gente. Ela crescendo ainda, tá. Ó. Um bebê ainda no pote 15. Já tá mara, né, gente. Mara. 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 Deixa eu ver outro aqui. Ah. Ah. Abularam, gente. Vou mostrar pra vocês a minha matriz. Olha só isso, gente. Essa daqui é a Abularam. Olha só essa perfeição. Agora, vocês imaginam só. Eu já postei foto da matriz dela adulta aí pra vocês, né. Mas, olha só, gente. Ela crescendo já é top demais. Ela é maravilhosa essa planta. Eu amo, 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 amo. Essa daqui também, gente. Eu vou ter muda, tá. Eu acho que... Eu não mostrei pra vocês, né. Ó. Olha aqui que linda. Eu vou ter muda dela, que é a Equeveria Argeric. Vou até mostrar pra vocês a minha mudinha que eu vou ter disponível, ó. Cadê, gente? Aqui, ó. Olha aqui, gente. Essa muda. Que perfeição. Tá no pote 11. Já... Ela emite muitos carunculos. Gente, ela é top. Olha aqui. Tá vendo essa... Essa folha virando, ó. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada, gente, por plantas assim. Então, assim, sou suspeita a dizer. Mas eu amo plantas de carunculo. Tem pessoas que não gostam, né. Então, deixa eu tentar mostrar alguma pra vocês que eu vou ter que não emite carunculo. Deixa eu achar. Ah, a medusa, né, gente. A medusa é uma das que eu vou ter que não emite carunculo. Uma também que eu vou ter que não emite carunculo é essa daqui, gente. Ela é a Black Swan. Ó. Eu vou ter uma muda dela também. Equiveria Black Swan. Ela é muito bela. Belíssima. Eu vou ter mudinha dela. A maioria das minhas plantas emite carunculo, gente. Mas eu tenho lá mudas que não emite. Por exemplo, essa daqui que é a Equiveria Meridian. Eu tenho a Meridian, gente. Eu não sei. Eu acho que é uma... É Meridian que veio de um país e uma Meridian que veio de outro, tá. Tem uma Meridian que parece com a Oxford. É bem parecido, mas não é a mesma planta. E tem essa daqui que é a Meridian preta, né. Eu chamo ela de preta. Ela é bem escura. É que a minha mãe já tá com o sercobim nela. Mas olha que a cor, tá vendo? Ela é bem bonita. E a muda que eu tenho dela tá top demais. Quase no tamanho da mamãe. Tá bem bonita mesmo. Deixa eu ver qual mais. Já tá com 16 minutos de vídeo. Vocês que lutam. A Cidragon, gente. A minha matriz. Olha que linda. Perfeita. Maravilhosa, né. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. E por último, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Por último. Por último. Por último, gente. Eu vou mostrar essa daqui que ainda não está formada, né. É uma matriz minha. Mas ela tá no potinho 15 ainda. É a Equeveria Mazaela. Olha aqui essas verrugas. Olha aqui, gente. Tá vendo essas bolinhas? E só falar pra vocês que a muda dela tem carúncula já. É uma planta maravilhosa. E é perfeita, gente. Então, pra o vídeo de hoje eu vou mostrar essas, né. Essas matrizes e aquelas mudas que eu mostrei no início, tá bom? Mas tem várias outras que eu vou ter disponível também, tá bom? Então, se você tiver interesse, corre lá pra vocês conferirem o catálogo, tá bom? E é isso, gente. Lembrando que o álbum vai ser promocional. Várias plantas vão estar já com preço na promoção. E lembrando que eu só vou ter uma muda de cada uma nessa na promoção, tá bom? Então, tá realmente imperdível. Inclusive, as mudas do Pote 15 vão estar todas elas na promoção, tá bom? Porque eu preciso liberar espaço aqui. Então, eu vou colocar ela num valor mais barato, tá bom? Então, se você tiver interesse, não perca que o catálogo de hoje tá sensacional, tá bom, gente? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Ou me chamar lá no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Um beijo pra você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!